São Cipriano foi um poderoso bruxo que deixou um legado mágico, que até hoje orienta aqueles que querem aprender magia. No vídeo de hoje, você vai aprender uma poderosa simpatia para o amor. Para esta simpatia, você vai precisar de Antes da gente ensinar o passo a passo dessa poderosa simpatia, nós te pedimos que já deixe o gostei no vídeo e se quer receber os novos rituais que a gente apresenta todas as semanas, se inscreva no canal Magias e Simpatias para o Amor. Para fazer esta simpatia, passe o óleo de rosas nas três velas, de cima para baixo. Coloque as velas no prato, sendo que a vela vermelha deve ficar entre as duas velas brancas. Acenda as três velas. Enquanto as três velas queimarem, fale em alto e bom som a seguinte oração. Que com o mesmo ardor do fogo das velas, a pessoa amada venha correndo até mim e que o nosso amor permaneça quente até o fim de nossas vidas. Deixe as velas queimarem até o fim e jogue o que sobrar delas em um belo jardim. Ao final dessa simpatia para o amor votar, você deverá fazer a seguinte oração a São Cipriano, com ênfase no nome da pessoa amada. Se você gostou da dica de hoje, então, por favor, clique no gostei para nos incentivar a continuar trazendo novos rituais de amor. Se você quer receber os novos vídeos de simpatias e magias, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. Se precisar de ajuda no amor, acesse o nosso site e tenha seu amor de volta, através do nosso poderoso ritual de amarração do arcanjo Anael. Obrigado por sua visita. Paz e Luz Paz e Luz